Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu tô aqui no modpack da série Minecraft Ultimato porque eu quero pegar esses mods aqui e tentar montar um modpack parecido na versão Bedrock do Minecraft a versão Bedrock é a versão de celulares, de Windows 10, de PS4 e de Xbox mas antes da gente começar já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, addons e muitas coisas de Minecraft só que assim galera, o Minecraft Ultimato ele é da versão Java do Minecraft ele é programado pra rodar na versão Java do Minecraft que só roda em computadores e assim galera, eu não vou conseguir converter exatamente o mesmo modpack pra versão de celular até porque são dois jogos completamente diferentes, eles não tem os mesmos mods pra eu conseguir entregar pra vocês um modpack exatamente igual ao do Minecraft Ultimato pra versão Bedrock, eu teria que programar tudo isso do zero só que eu sou só uma pessoa, eu não tenho como fazer isso então pra fazer isso galera, eu vou selecionar addons da versão Bedrock que já existem no Minecraft e é só a gente baixar e instalar o primeiro addon pra ficar parecido com o Minecraft Ultimato é o New Player Animation galera só que eu tenho um problema que o New Player Animation buga com a minha skin eu não sei porque e a animação não funciona direito então eu tô mostrando ele aqui com a skin de Steve mesmo mas se vocês usarem uma skin mais normal é que a minha skin é muito velha, muito velha mesmo eu uso ela há 8 anos se vocês usarem uma skin mais atualizada provavelmente vai funcionar normalmente com o New Player Animation e aí o Steve ou o personagem de vocês vai ficar com a animação bem parecida da que tem lá opa, eu caí num buraco, deixa eu sair aí como eu tava dizendo, o Steve vai ficar com a animação bem parecida com a que tem lá no Minecraft Ultimato lá no Minecraft Ultimato eles tem o mod Tech Guns que adiciona várias armas e aqui no Minecraft Bedrock a gente tem o Actual Guns 3D esse Edom adiciona várias armas bem realistas galera como vocês estão vendo aqui tem AKM, tem essa AWP pra eu mirar eu tenho que apertar o Shift, me agachar e aí eu posso mirar lá longe só que eu não tô encontrando nenhum mob por aqui pra eu treinar minha mira o que é uma pena vamos ver se a gente acha pelo menos uma galinha uma vaca e não galera, não, lá só tem um lobo eu não vou atirar em lobo, eu não tem também essa M249 tem a pistola da Taurus tem aqui uma granada vai granada ih, travou ah, não, ela tá explodindo aqui ela dá 3 explosões galera só que ela é meio bugada, ela trava no ar mas ela dá 3 explosões é bem forte a granada tem também essa Barret a Barret galera e tem essa Beneni M3 bem legal e o legal é que quando a gente corre com as armas tem a animação de correr parece mesmo um jogo de FPS bem legal isso aqui gostei lá no Minecraft Ultimato eles tem um mod que eu gosto muito de jogar que é o mod de veículos do Mr. Quayfish que adiciona carros, motos, barcos, aviões e até uma espécie de helicóptero um sofacóptero e aqui na versão Bedrock a gente tem o Simple Vehicles que também adiciona carros, motos, barcos, aviões adiciona de tudo aqui pra eu dar uma pequena demonstração pra vocês tem o Beetle que é esse carro que eu tava dirigindo tem o helicóptero tem o avião avião bem legal bem parecido com aquele que tem no mod de veículos do Mr. Quayfish tem a motocicleta a motorbike tem esse barco aqui pra colocar na água é óbvio que um barco é pra colocar na água o que eu tô falando tem esse trator aqui também tem também uns veículos tipo caminhão de bombeiros tem também um carro de polícia tem esse aqui que é o Tesla o veículo da Tesla é um carro elétrico e tem esse Mustang aqui Mustang mais antigo galera lá no Minecraft Ultimato eles tem também o mod dos mobs mutantes o legal desse mod é que aqui na versão Bedrock ele é praticamente igual ao da versão Java tem aqui o Afogado tem o Zumbi Mutante tem o Creeper Mutante tem o Zombie Pigman Mutante com uma espada gigantescamente gigante tem esse Zumbi do Deserto aqui tem o Stray que é esse esqueleto aqui diferentão tem o Lobo Mutante o Lobo Mutante de alguns mods das criaturas mutantes às vezes é maior ah, aqui aqui ele tá maior é que aquele ali é um filhote de lobo esse aqui que é o Lobo Grande e tem também o Wither Mutante galera o esqueleto Wither no caso e tem o esqueleto mutante normal o legal é que eles estão brigando entre si parem de brigar vocês tem que me atacar e não brigar entre si lá no Minecraft Ultimato eles tem uma variedade gigantesca de blocos pra construção porque eles tem o mod Teasel que adiciona uma ferramenta que permite eles cortarem os blocos do jeito que quiserem e basicamente terem várias texturas diferenciadas dos blocos que já existem no Minecraft aqui na versão Bedrock a gente vai usar o mesmo mod o mod Teasel só que a gente não vai ter uma ferramenta nova a gente vai usar o cortador de pedra que já existe no jogo aí vocês vão vir nele e trazer o bloco que vocês querem cortar vamos por exemplo cortar pedra e aí ele nos dá todas essas texturas aqui que a gente pode criar por exemplo vamos criar esse aqui esse aqui é bem legal pra fazer piso e olha só essa é uma textura diferenciada que normalmente não tem no Minecraft que a gente só consegue com o mod Teasel agora vamos mudar também a textura da madeira por exemplo vamos usar essa aqui eu gosto de usar essa aqui as vezes pra construir uma casa fica bem legal galera bem legal mesmo e assim a gente pode mudar a textura de vários blocos vamos tentar com o arenito olha só com o arenito também dá dá pra fazer umas escrituras egípcias bizarras galera olha só que legal gostei muito e assim o mod Teasel adiciona milhares de novas texturas ao jogo no Minecraft Ultimato eles tem jetpacks também eles tem um mod que só adiciona novos jetpacks e aqui na versão Bedrock a gente também tem isso até esse jetpack que eu tô voando aqui ele solta uma fumaça em arco-íris galera o que é bem legal ele adiciona todos esses jetpacks e os combustíveis pra jetpack tipo aqui eu tava usando o jetpack arco-íris e ele usa esse combustível aqui e o legal é que ele já adiciona todos os craftings aqui pra gente ver e não precisar sair do jogo só pra olhar o crafting é só pegar o crafting e aí pegar uma moldura e colocar a moldura em algum lugar e colocar o crafting pra vocês olharem opa eu decolei não poderia ter decolado é que eu me agachei e quando a gente se agacha a gente liga o jetpack esse que é o comando do jetpack o crafting pra fazer um jetpack é esse aqui esse aqui já é um jetpack bem melhorzinho um jetpack que precisa de netherite o jetpack normal ele tem um crafting bem mais simples ele é bem barato de fazer é esse aqui é galera com esse mod a gente consegue facilmente ter um jetpack na versão bedrock do minecraft no minecraft ultimato também eles tem os mods industrial craft mecanismo nuclear craft que adicionam várias máquinas industriais que produzem coisas automaticamente é bem legal porque dá pra construir literalmente uma fábrica que gera energia e usa essa energia pra processar itens aqui na versão bedrock a gente tem um add-on mod chamado advanced machinery que adiciona vários blocos industriais tipo essa roda da água que gera energia a partir do movimento da água tem esse farmador automático de coisas tipo trigo e outras coisas assim tem essa peneira tem esse gerador de energia a partir de lava tem esse gerador de combustão gerador a combustão que provavelmente a gente tem que colocar carvão nele tem esse negócio aqui que é um crusher é uma prensa tem esse aqui que ah esse aqui também é o lava generator eu já mostrei ele tem esse conversor de matéria e tem essa fornalha mecânica claro galera isso aqui não chega nem perto dos mods de engenharia que tem lá na versão java mas deem um desconto pra versão bedrock porque a versão java tá anos luz de desenvolvimento a frente da versão bedrock então é normal que tenha mods bem mais avançados mas esse aqui já dá pra fazer muita coisa legal com esses blocos novos aqui lá no minecraft ultimato eles tem mods que adicionam novas criaturas novos animais ao jogo aqui na versão bedrock a gente tem o add-on world animals que também adiciona novos animais ao jogo além de elefante que dá pra até fazer uma cela e montar nele tem também zebra tem flamingo tem o tubarão branco ah esse aqui eu devia ter botado na água mas tudo bem azar e galera o elefante tá atacando o tubarão que loucura tem também o tigre tem aqui o pinguim esse é o tigre e esse é o pinguim tem também o macaco o macaquinho capuchim monkey tem até um canal no youtube o monkey book mostra só esse tipo de macaco aqui tem o gorila tem o rinoceronte ah que legal o rinoceronte tem também o leão e esse é o leão pequeno esse aqui é um leão grande e tem também a girafa galera a girafa grandona ih tá todo mundo brigando o tigre tá matando a zebra e o leão tá atacando a girafa ah que loucura só o macaquinho que é de boa lá no minecraft ultimato eles tem o jurassic craft que adiciona dinossauros e adiciona várias coisas da história do filme jurassic park aqui na versão bedrock a gente também tem o mod jurassic craft mas ele tá bem desatualizado então eu decidi nessa lista aqui colocar o mod idino ydino ele adiciona vários dinossauros ao jogo que aparecem aleatoriamente no mapa esse aqui parece ser um velociraptor eu acho que sim talvez eu tô passando vergonha depois eu vou conferir ali um tiranossauro e o tiranossauro vai atacar a sua vítima porque o tiranossauro é um predador e esse dinossauro aqui de baixo provavelmente é um herbívoro e aí ele vai virar comida de tiranossauro vamos ver aqui se eu não passei vergonha se aquele ali é um velociraptor e eu errei galera esse aqui não é um velociraptor o velociraptor é esse aqui não sei o que é esse dinossauro se vocês sabem deixa aí nos comentários e quem não sabe baixa esse Edom joga e descobre depois volta aqui e comenta esse Edom também adiciona umas estruturas que aparecem aleatoriamente pelo mapa e essas estruturas tem algumas coisas que a gente pode pegar tipo aqui tem um baú vamos ver o que tem dentro do baú oh galera tem um ovo de evocação de um Pteranodonte Pteranodonte é esse cara aqui que voa e galera tem muito dinossauro nesse mod aqui todos esses ovos que vocês estão vendo aqui são de dinossauros lá no Minecraft Ultimato eles também tem alguns mods de móveis tipo o mod de móveis do Mr. Quayfish que eu já mostrei aqui no canal em outro vídeo para substituir esse mod aqui na versão Bedrock a gente tem o Lollard Decoration que é um dos meus mods preferidos de móveis ele adiciona vários tipos de móveis vamos pegar aqui por exemplo móveis para cozinha aí tem geladeiras tem armários tem bancadas tem mesa de jantar tem micro-ondas tem pia tem lixeira tem armário de baixo e o armário funciona ele abre a gaveta e tem também esse fogão aqui para colocar por cima da bancada esse aqui aqui a gente pode também montar um setup gamer tem a cadeira gamer o xbox tem o gabinete gamer tem a mesa gamer e tem o computador quer dizer o monitor o teclado e o mouse porque o computador está aqui personalizado ainda com uma cara de creeper e tem várias coisas que vocês vão ir descobrindo na medida que vocês forem jogar o mod aqui tem umas baterias galera que é bem louco lá no minecraft ultimato eles tem um mod chamado galacticraft que permite eles explorarem vários planetas do universo usando um foguete que se constrói facilmente aqui na terra aqui na versão bedrock a gente pode construir um foguete usando o mod spacecraft e aí a gente tem que colocar o foguete bem em cima dessa base de lançamento e aí a gente pode entrar no foguete só que galera infelizmente a gente ainda não consegue voar para outros planetas mas eu tenho certeza a certeza absoluta que em breve eles vão adicionar isso nesse mod talvez agora quando vocês estão assistindo esse vídeo já tenham os outros planetas nesse mod e eu falo isso porque se eu abrir o chat escrever barra function space spacecraft e dar um enter eu vou pegar vários blocos que são blocos da lua olha só tem a terra lunar tem a pedra lunar tem aqui blocos de asteroide tem também a terra de Marte isso quer dizer que tem grandes chances de em breve eles adicionarem vários planetas para a gente explorar aqui na versão bedrock só que infelizmente agora na hora que eu estou gravando esse vídeo nessa versão que eu estou ainda não tem os novos planetas mas mesmo assim vocês podem construir um foguete na casa de vocês e deixar ele ali como decoração para quando eles atualizarem o mod vocês poderem usar lá na série deles eles também tem várias estruturas que aparecem aleatoriamente no mapa como por exemplo até nem precisa ser estruturas pode ser tipo uns eventos tipo aqueles meteoros caídos que são bem legais infelizmente eu não vou conseguir um mod exatamente igual que adiciona meteoros caídos também mas tem aqui na versão bedrock um mod more simple structures que adiciona várias estruturas aleatórias que aparecem no mapa para vocês explorarem tipo aqui apareceu esse poço de água aqui apareceu o que parece ser uma casa abandonada que talvez algum jogador já viveu aqui e talvez a gente vai encontrar baús e outros itens bem bons aqui olha só um baú com umas picaretas e uns ferros aqui tem outro baú com os itens relativamente legais e esse mod adiciona várias e várias estruturas são muitas mesmo ali tem outra casa abandonada se a gente for também para os oceanos a gente vai encontrar navios são várias e várias novas estruturas que aparecem aleatoriamente nos mapas de minecraft para vocês explorarem a Eder galera a Eder é o melhor mod de novas dimensões do jogo porque ele adiciona aquela dimensão nos céus com várias coisas para a gente explorar no céu na versão java para construir um portal para a Eder a gente iria construir ele mais ou menos assim galera assim construir um portal que nem a gente ia fazer para o Nether só que com glowstone e aí colocar água dentro e ele ia ligar o portal só que aqui na versão bedrock não funciona assim aqui na versão bedrock o addon do Aether já faz as ilhas nascerem logo em cima do mundo normal olha elas lá galera e assim galera o Aether aqui na versão bedrock ele ainda está em fase bem inicial de desenvolvimento então ele é super simples ele não tem a maioria das coisas que tem na versão java mas galera eu não tinha como não colocar isso nessa lista aqui porque vai chegar um dia que esse Aether vai ser tão completo quanto da versão java então galera o criador desse addon aqui do Aether da versão bedrock merece o meu apoio porque ele tem que continuar desenvolvendo isso aqui para esse Aether ficar cada vez mais completo mas galera eu mostrei nesse vídeo alguns addons que deixam o jogo parecido com o minecraft ultimato só que o minecraft ultimato tem 239 mods são muitos mods mesmo galera então eu poderia fazer mais vários outros vídeos mostrando addons da versão bedrock que são parecidos com os mods que tem na versão java se vocês querem isso deixa aí nos comentários e beleza galera esse vídeo vai ficar por aqui muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final deixa o like se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo novo seja membro do canal clica no botão azul que está aparecendo aí embaixo e me apoia para eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade assista o vídeo que está aparecendo aí do lado que eu tenho certeza que vocês vão gostar valeu falou e até a próxima fui